Ô PC, me diz uma coisa, mas precisa ser uma coisa do fundo do coração. Vou ensinar uma coisa pra vocês aí, o diretor. Se você corta assim, não adianta, porque eu vou ter que pedir aqui. Você tem duas câmeras aqui, voltada pra cá. Como é que eu trabalho aqui? Então tem que trabalhar com a de frente e deixar essa lá, porque eu vou falar de lá. O cara não entende. Eu vou contar uma história pra você. Eu tenho a impressão, que eu tenho a impressão que aqui era pra ser rádio. Contratação, trouxeram o pessoal do rádio e aí pra fazer. Mas você não tá mentindo pra mim, não? Marcelo, eu preciso esclarecer uma coisa pra você, viu? Uma coisa é mentir, outra é se arrepender. Entendi, mas você é filósofo. Eu gosto de filosofia. É mesmo? Gosto, gosto. Então, é de mentir. Mentir, não. Esse bigode é teu. Eu posso ter me... Tá arrependido de não ter mais bigode. Porque olha ali, ó. Mostra a foto lá. Mostra não a mesma foto, já que fez tudo errado. Mostra a foto lá. Esse negócio que eu vi lá no Geraldo, lá no Chiracão 2, a vingança. Põe aí o que o Geraldo fez no domingo. Show pra mim. Faz favor. Eu pedi tem meia hora. O cara não consegue apertar um... Ó, abre o áudio dele, ó. O Marcelo vai me matar, gente. Eu conheço ele. Ah, tá vendo? Ele... Ele é meu amigo. Ele não ia fazer... Olha minha tia rindo. Eu venho e alugo ela. 500 reais por... Percí de costas aqui. Ó. O Brasil na frente da televisão. Eu vou até sair. Câmera, pode fechar aí no... Esse cara não é você, Percí. É, eu acho que não. Não sou eu, não. Não sou eu, não. Marcelo, e aí? É um clone. É um clone. Não é você. Não, não. Atenção, Percíbal. Vira, por favor. Vira, vira, virou, virou, virou. Tira a máscara. Quando eu tirar, frisa. Aê. Bota o Percíbal dividido agora ali com aquele moço que não é ele. Divide lá. Esse moço aí que você tá vendo... Põe lá, Edu, com a imagem do Percí... Deixa eu fazer uma pergunta. Esse moço que tá aí não é você. Não, não, não. Então você tá me dizendo que o meu amigo Geraldo tá mentindo. Ele me iludiu, na verdade, né? Por quê? O que ele fez contigo? É, ele veio com uma conversa mole lá, que ia ser uma coisa sensacional, mas eu resisti. Resistiu? É como ele viu que eu tava impassível, ele se reuniu lá com a direção do programa, com o tal de Virgílio lá. E planejaram algo, a minha revelia. E o que que é isso? Eu ser atacado de surpresa. É? É. Você foi atacado de surpresa? Mas não foi você que tirou o bigode. Eu? Não. Não, não. Ô, Xireque, vem cá. Chega aqui. Eu vou dizer uma coisa séria, seríssima. Vem cá. Esse bigode, esse bigode do Percival, ele... Tu tá de bigode, Xireque? Esse bigode... Onde é que tu fez esse bigode? Esse bigode do Percival, ele é tão sério. Percival, esse bigode que você tá, é tão sério quanto o meu. Você raspou. Percival tá depilado, Marcelo. É uma farsa. Você tá dizendo que ele tá depilado o corpo inteiro? Não. Só na parte de cima. Só facial. Nas pernas não? Não, perna não. Mas dá uma olhada pro bigode. Não. Tá entendo? Vai que teja, né? De G nenhum. Percival, a hora da verdade. Esse bigode. Esse bigode, o seu é autêntico? O dele não. Quer ver? Tira. Hã? Tira o teu. Quer tirar? Tira. Dá licença. Ai! Doeu? Um pouco. Não senti nada. Só que agora é o seguinte. Eu fiz um desafio pra Percival, não fiz? Fica só um pouquinho aqui. Vai pro Marcelo. Fica aí. Agora quero fazer o desafio. Fica aí que foi buscar um negócio. Pera aí. Agora. Cadê? Ah, cadê? Aqui, meu filho. Agora, com Percival, com Percival, eu tirei o bigode. Mas agora aqui, pela nossa amizade, eu quero colocar um bigode em você pra ficar assim, igualzinha de Percival. Pensa no seguinte. Aqui, ó. Aqui só coisa. Pera um pouquinho. É dupla face. Pera um pouquinho só. Tu tá me imitando? Todo mundo te imita, pô. Me dá aqui o papel. Aqui. Aqui. Não, mas nós estamos falando é dele. Pera um pouquinho só. É rápido. É rápido. Vai com calma. Aqui. Tu tá me cuspindo. Não, mas para. Para. Aqui. Vamos lá. De novo? Aqui. Vamos lá. O bigode. O bigode. Em Marcelo Rezende. Como. Olha lá. Deixa eu ver aqui. Agora. Deixa eu ver como é que ficou. Vê lá. Vê se ficou bom. Tá lá. Tá de... Põe pra cá com a câmera, meu filho. Olha lá. Pera aí. Não, não tira não. Pera aí só um instante. Não. Não, porque eu tive uma ideia. Ah. Eu tive uma ideia. Ô, 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 Geraldo. Diga, Marcelo. Eu só vim aqui me defender, que você tá falando que foi uma farsa. Mostra o negócio do Geraldo lá, desde o início, meu filho. Quando ele apresenta o negócio. Vai. Mostra lá. O garoto que tá aqui é ruim, rapaz. Tu não tem ideia. Pegaram um cara. Ele tá lá. Abre, abre. Isso. É uma homenagem que o Brasil quer ver você sem o seu bigode. Aqui. Frisou. Frisou. Parou aí. Aí, tá vendo? Não, não. Parou lá, meu filho. O garoto é ruim. Parou. Fecha aqui essa câmera. Ti. Agora. Aqui, pera aí. Não, não, não. Melhor. Deixa aquele frisado lá. O que eu pedi pra frisar. O que tava no ar, meu garoto. Aquele ali é você. Não, não sou eu, não. Aquele ali sentado não é... Olha, esse aqui? Esse aí sou eu. É você. Me faz um favor. Agora. Faz um favor. Pega. Tiraram o cara de novo. O cara que veio... Marcelo, mas calma. Não, não. Rapaz. Mas calma, homem. Mas eu tô falando um negócio claro. Não preste atenção. Você pede pro cara cortar 14 vezes por segundo. Mas o que você ganha pra isso? Aí vai vendo. Divide esse moço, que é o PC. Aquele é você. Sou eu. Esse sou eu. Divide com esse que tá aqui do meu lado. Friso, para essa imagem. Fica paradinho aí. Não mexe, não. Deixa eu fazer uma pergunta só. Se aquele ali é você, e esse teu bigode é verdadeiro, o de lá tá mais branco. É isso aí. Você pinta? Pintou? Não, não, não. Como é que tá mais preto? É a temperatura, aquele negócio que você tá reclamando lá. Percival, fala a verdade. Vai ser melhor. É uma perícia televisiva que ele tá fazendo. O homem entende. Quem é? É uma perícia televisiva. Quem é? O quê? Mora onde essa pessoa? Perícia? Você tá fazendo uma perícia nele? Perícia televisiva. Peguei? Inventei agora. Ah, bom. Por que você tá cisumado, Marcelo? Não, assim. Faz assim, faz assim. Assim, ó. Faz assim. Faz assim. Não, não. A verdade. Eu avisei. O que eu te disse, Marcelo? Você podia ter pautado isso, Percival. Você mentiu pra mim? Eu tô arrependido. Você tá quem? Arrependido. Então olha pra câmera pra eu ver. Você tá com essa cara, tu tá arrependido. Igual aquela moça que deu um golpe. Você estrelhou na tarde, você me enganou. Três dias. Agora, mas só que ficou com... A cara dele ficou melhor. Percival, vamos ver. Ficou mais novo. Deixa eu ver. De verdade. Fica em pé. Eu tô arrependido. Fica em pé. Tá arrependido. Não, dá a câmera aí de frente, por favor. Não fica nervoso não, diretor. Você abre mais a câmera. Agora botaram um baixinho aqui, pegaram o que trabalha aqui todo dia, mandaram pra gravar um programa de hoje em dia. E tiram o cara que tá acostumado. Dá uma volta. Um giro? Sabe o que que é isso? Sabe? É que você é ridículo rodando ao parado. O que é isso? Porque você mentiu pra mim, Percival. Respeite o meu arrependimento. Não, você... Por que que você não disse que tinha tirado? Porque eu me arrependi. Do quê? Da conversa, amor. De ter caído na conversa do Geraldo. Ah, tu caiu na minha conversa? É. Eu não prometi nada pra você, não. Você deu um dinheiro pra ele? Eu vou falar a verdade. E agora? Eu sabia. Tirei que é bom. Toma conta. É o seguinte. Percival ganhou um cachê. Ganhou? Ganhou um cachê. E sabe qual foi o cachê? Ah. Só da amizade. Porque ele fez inteiramente pela amizade. Que eu falei, esse bigode é a esposa dele. Tá te deixando velho, Perci. E aí tirou e ficou mais novo. Aprovado pela esposa. Vou contar. Você mentiu pro seu amigo de 30 anos. Não, me arrependo. Mas eu sou verdadeiro com você. Você de bigode tava envelhecido e feio. Você sem bigode tá horroroso. Não. É uma das tragédias maiores que eu já vi em toda a minha vida. E você me venceu. Só isso? Porque eu pedi o tempo inteiro, Shrek, pra ele fazer isso. Você acredita que ele nunca fez? Nunca? Nunca. Mas olha... Eu duvido que isso tenha saído de graça. Não foi, não cobrou nada. Não teve, foi de graça. Eu te juro, foi pela amizade. Inteiramente pela amizade. É outro que tá mentindo. Eu tô no meio de dois telhonatários. Foi. É um dois. Ó, mas você ficou bom de bigode. Fiquei? Ficou, devia deixar. Você acha que... É? Devia deixar. Eu vou falar uma coisa pra você, eu não tenho... Ia ficar chamu, você ia ficar bonito. Posso falar um pouco? O cara fala três horas e meia. A gente tenta falar um minuto. Posso falar? Ele corta. Posso falar? Você venceu. Gostei, Shrek. Ó, quero te dar os parabéns. Agora mudando que eu tenho que falar pra um lugar. Eu quero te dizer uma coisa. Eu vi o programa, achei que não tinha sido ele mesmo. Não foi. Resumo, agora eu já vi. Pressionado, mas foi. Foi. Quer dizer uma coisa, eu gostei do programa. Que bom. Tava hoje. E gostei ontem. Eu gostei ontem. Tava bonito hoje. Você tava bonito ontem, hein? Você sabe o que aconteceu? Tava feio. Tava feio. Sabe por quê? Porque a imagem tá de baixo, a câmera tava mal colocada.